1, 2, 1... Bandeira branca! Amor! Eu não sei o resto! Beleza! Oi, que beleza! Que beleza! Sempre bem sobe! Ô galera! Vamos cantar pra vocês! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Você leva alegria pro pessoal! Seca! 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 Passa, hein! Passa, hein! Passa, hein! Pular o estado do time inimigo! Seca! 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 Andar! 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 Pode ser andar ou pode ser ver? Não, a palavra é andar. Ah, tem que ser andar no planeta? Pai? Pai? Não, não. Pai? É uma cantora! Calma, calma! O nosso coral vai cantar pra você! Vem cá! Música Obrigado, Fred! Obrigado, Jocelyn! Obrigado, Jocelyn! Obrigado, Jocelyn!